Agora é hora de acompanhar um outro grande jogo, um jogão de bola, prometem um dos grandes espetáculos, esse pra assistir com a eletricidade a mil. Tá em jogo, bola em jogo pra você ligado na Globo, é um jogo sempre com um vitorioso. Bola foi boa. Arremesso lateral para a equipe. Crosse, fez bem a jogada. Derroce. Olha que boa bola nas costas da zaga. Marcelo. Boa bola. Faz ligação direta lá com o campo de ataque. Arremesso lateral para a equipe. Modric bate pra frente. Recebeu, fez a tabela. São dois times que fazem poucas faltas e no jogo de hoje chutam muito pouco em gol também. Chutam pouco em gol. Poucas faltas, poucas finalizações e muita luta, muita disputa pela bola. E lateral. E lateral. Usou habilidade, tocou, boa bola. Agora sim o toque saiu. Modric. Bola lançada. Recebeu, boa bola. Crosse. O lançamento feito meia hora. Derroce. Olha que boa jogada. Ajeitou e encheu o pé. Abriu espaço e bateu pra fora. Futebol Maglobo, aqui é emoção. Vivo, viva intensamente na velocidade do 4G líder. Vivo, viva intensamente na velocidade do 4G líder. Abre, bem na esquerda. E vai ganhar só o arremesso lateral. De Rossi. Que passe. Modric, lançamento feito. O árbitro apita o final do primeiro tempo. 0 a 0 no placar. Teve mais iniciativa e tem mais time. Faltou botar a bola pra dentro. Mas teve situações e criou oportunidades pra isso. É claro que a proposta deles é contra-atacar. Joga por uma bola. Mas às vezes pode arriscar um pouquinho mais. E a bola tá em jogo. Pra você ligado na Globo, começa o segundo tempo. Usou habilidade, tocou boa. Bola cruzada. A zaga chegou firme, tirando. Danilo. De Rossi. Só que foi bonito. E o jogo segue 0 a 0 no placar. Lançamento feito. Cabechou! Gol! Foi pro ataque, se mexeu. E testou firme pro fundo do gol. Gol! É um cara que passa bem. E o outro que tem velocidade. É o jogador mais perigoso. Fez o gol e tem criado as melhores chances. Parte agora pro campo de ataque. Danilo. Modric. De Rossi. Cometeu a falta. Manolas. Bola pra ele. Balão em campo não para o jogo. Acabou ganhando o lance. Bola pra fora. Linha de fundo. É só tiro de metade. Futebol na Globo. Aqui é emoção. Magazine Luiza. Smartphone pra todo gosto e bolso. Modric. Bateu a bola pro campo de ataque. Tava de frente pra fazer o que fez. Isolou. De Rossi. Olha que boa bola nas costas da zaga. O corte foi feito. Marcelo. Usou habilidade. Tocou. Boa bola. Bola foi boa. Fez bem a jogada. Boa bola. De novo ameaçando jogar lá dentro da área. Olha que boa jogada. Boa bola. Vai pro lançamento. Perdeu o lance. Perdeu o lance. Que passe. Fez a defesa. Modric. Vai com tudo pro campo de ataque. Parte agora pro campo de ataque. E o árbitro apita. Termina o jogo. De novo ameaçando jogar lá dentro da área. Vocês decidiram jogar lá dentro da área.